Então vem, faz carinho nele, filha, faz, dá um abraço no titi, dá, faz um carinho no titi, vem, vem filha, faz um carinho. Vou filmar o susto dela. Isso, ó, meu Deus, carinho, titi, filha, faz, faz seu carinho, faz. Ó, o carinho, meu amor. É, seu titi, não tem isso? Ó, titi lindo. Acabou. 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 Acabou.